Olá, internetospectadores! Eu sou o Bruno Germano e hoje vamos falar sobre automação residencial. Lembra disso aqui? Então é isso mesmo, estou de volta com o Shelly 1. Lembra? Eu já fiz um vídeo sobre o Shelly 1, fazendo um unboxing dele, falando de todas as coisas legais que eu acho dele. Então, hoje vamos falar sobre instalação. Ó, não é por nada não, mas hoje eu estou muito didático pra demonstrar a instalação disso daqui. Eu estou elevando o nível das demonstrações que a gente faz aqui no canal, elevando o nível dos tutoriais e faça você mesmo e tudo mais. Olha aqui o que eu tenho aqui, ó. Eu montei aqui, ó, um prototipinho aqui, ó, tá vendo? Lâmpada, interruptores, entrada de energia. Eu vou demonstrar pra vocês como vocês instalam esse Shelly 1 aqui, ó. Vou começar aqui, ó, vou desenhar pra vocês. Eu não sou um bom desenhista, mas vou desenhar aqui pra vocês a instalação em si. Primeiro, vou desenhar o Shelly aqui. O Shelly tem um live, live que é uma fase. Tem um neutro, que é neutro aqui pro Brasil também. Tem um SW, que é o switch, um I e um O. Eu vou explicar isso daqui porque inicialmente eu não tinha entendido exatamente o que era isso aqui. Então, temos aqui Shelly 1. Ó, tá quase bom. Então, eu vou fazer aqui, ó, as entradas. Olha, eu peguei essa colorida aqui justamente pra fazer isso aqui, ó, neutro. Isso aqui é o seu quadro de luz, tá bom? Então, eu vou desenhar aqui com preto, quadro de luz e aqui o fase. No seu quadro de luz, o fase vai ser ou preto ou vermelho. Em geral, é preto. E o neutro sempre vai ser azul. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é o quê? Ligar o fase no live do Shelly, tá vendo, ó? O fase, então, se conecta aqui. A gente vai fazer a mesma coisa, então, com o neutro, tá vendo? O neutro vai se ligar aqui no N, tá? Logo menos, as coisas vão ficar mais complexas, tá? Tá muito simples isso aqui. Vou desenhar aqui, então, o nosso. Vou desenhar a lâmpada aqui, tá? Então, ó, ó a minha lâmpada. Filamento da lâmpada. E aqui é o interruptor simples, tá bom? Ele tem duas conexões. Então, ó, ó que bonitinho o nosso interruptor. Aí que começa a ficar um pouco mais complicado. De acordo com a documentação, isso daqui é o relé, é a conexão do relé. Então, eu preciso ter o I de input e o O de output. Então, aqui eu vou mandar um fase pra cá, pro I, tá vendo? Então, o fase vem aqui, ó. Conecta no I. Tô fazendo coloridinho pra ser bem didático. E aqui, ó, o O é o famoso retorno da lâmpada. Então, eu vou fazer aqui, tá bom? Até aqui tá fácil, hein? O fase conecta aqui, o fase conecta no I. O O sai e esse é o retorno. Retorno. Claro que esse aqui é a lâmpada, tá bom? E esse aqui é o interruptor. Interruptor. Pra lâmpada acender, a gente precisa que ela tenha o neutro também. Então, vou desenhar aqui o neutro da lâmpada. Ó, o neutro aqui, ó. Fez uma curva só pra conectar. Ficou um pouco escroto? Ficou, mas tá bom. Então, esse aqui é o neutro. Então, na teoria, se isso daqui fosse um interruptor normal, se fosse isso aqui, isso aqui já acenderia e apagaria a lâmpada. Mas como é um relê, então, isso daqui vai fazer, o relê vai fazer com que acenda a lâmpada, porque a lâmpada tá conectada no neutro. A gente tem o retorno aqui que tá alimentado. Tá vendo? Ele vem aqui, ó. Então, isso daqui, ele vai fazer isso aqui, ó. Isso aqui é o desenho do relê, tá vendo? Agora, aonde entra o nosso interruptor? Essa que é a parte divertida desse brinquedo aqui. Então, a gente vai mandar para o interruptor, ó, eu vou trazer daqui, ó, a fase. Tá vendo? A gente manda aqui pra um ponto dele a fase. Então, vamos supor que isso aqui é a sua parede e tudo mais e tá lá o interruptor. E aí, para o interruptor funcionar junto com ele, a gente vai ter que conectar ele aqui. E aí, eu vou usar o verde, porque esse é o único que não passa energia. E é agora, é nesse momento que os eletricistas vão me xingar, porque verde é a cor de terra, de aterramento de energia. Mas isso aqui não é aterramento. Isso aqui, ó, poderia ser um fio amarelo, poderia ser um fio laranja, mas você tem que diferenciar. Então, esse daqui vai ser sempre preto ou vermelho, esse aqui vai ser sempre azul, e esse aqui tem que ser uma cor diferente pra você diferenciar que isso daqui não tá passando energia. Isso aqui é só um sinal pra cá. Então, quando você ligar ou desligar aqui, ele vai mandar o sinal para o Shelly 1. Não é maravilhoso? Ele só tem um probleminha que eu já falei nos meus stories, mas eu vou mostrar aqui. Se você não me segue, segue agora no Instagram lá, arroba aí Germano. Então, eu vou pegar o meu kit didático do tio Germano aqui agora, hein. Então, estamos aqui agora com o meu kit Professor Pardal de instalação de Shelly. Eu coloquei esse daqui porque esse daqui já tá conectado no Wi-Fi, esse não é o vídeo sobre como conectar ele no Wi-Fi, porque eu acho que é muito fácil, mas eu posso fazer um se vocês quiserem, deixa aí nos comentários. Mas esse daqui já tá sincronizado no Wi-Fi, eu vou mostrar pra vocês como faz a instalação. Então, isso daqui é o quadro de energia, tá vendo? O azul aqui é o terra, beleza? E os vermelhinhos aqui, tá vendo? Vão simbolizar a fase. Se eu fosse instalar um normal, um interruptor normal, o que eu faria? Eu colocaria um aqui, sai da fase, vem pro interruptor, sai do interruptor um outro, que é o retorno da lâmpada, vai o neutro direto pro quadro de luz e isso vai fazer o interruptor funcionar. Isso daqui é a instalação elétrica básica, elétrica de casa, aula número zero, é isso daí que você aprende. Mas aí, vamos instalar o Shelly. Então, seguindo o meu manualzinho, a primeira coisa que a gente vai fazer, então, primeira coisa é alimentar o Shelly, tá bom? Então, vamos lá. Então, pronto. Agora, o Shelly está alimentado. A ideia aqui é, tá vendo? Fio preto, fase, entra aqui no live. E o fio azul é o neutro, que passa aqui e entra no número N aqui. Na letra N, número caramba. Beleza? Nisso daqui, o Shelly já está alimentado. Se a gente ligasse na tomada, ele já iria funcionar. A gente agora precisa alimentar a lâmpada. Então, o neutro dela já está aqui. O retorno da lâmpada, que é esse daqui, eu preciso ligar no O do Shelly, que é o Output. Pronto, o retorno no O. Agora, eu preciso colocar o Input, que vai sair do quadro de luz. Eu vou pegar um outro fio vermelho aqui. Na verdade, eu peguei esse preto mesmo aqui, que está aqui. Preto ou vermelho é... Ah, tem preto tudo aqui. Preto ou vermelho é energia da fase. Então, vamos colocar aqui, que essa aqui é a conexão da fase. E aqui, esse daqui, como está saindo, vai no I, Input, aqui no Shelly. Está vendo? Então, vamos colocar no Input. Passar por baixo. Aí, eu vou... Está muito comprido, eu vou cortar aqui, porque ele vai dentro do Shelly. Eu só preciso da pontinha. Então, aqui, vocês estão seguindo o meu raciocínio? Olha lá, está saindo aqui do quadro de luz. Um preto com a fase, entra aqui no I, sai a fase dele aqui, que é o retorno da lâmpada em vermelho. Aqui tem o azul do neutro, que está conectado aqui, e outro azul de neutro, que está ligado direto na lâmpada. Isso daqui, já vai fazer com que funcione o Shelly. Está aqui já até, olha. Já vai fazer com que o Shelly funcione. Sem o interruptor, sobe o Wi-Fi, assim como o Sonoffizinho. Vamos ver, vamos ver. Aqui é só esperar. Olha lá, já conectou, está vendo? Então, acende. Apague. Isso daqui é o Sonoffizinho, já está funcionando. Se você não for usar interruptor, acaba aqui, mas eu vou usar interruptor. Então, eu vou mostrar como faz a instalação do interruptor agora, tá bom? Vamos abrir aqui. Pronto, depois do sofrimento, interruptor solto. Dois conectores, está vendo? Então, um a gente vai conectar na fase, e outro a gente vai conectar no switch do Shelly, tá bom? Agora, então, eu vou conectar um fio vermelho na fase aqui, que é essa última portinha aqui. E aí, esse fio, eu vou passar aqui dentro. E aí, eu vou conectar em uma dessas portas aqui do interruptor. Conectada, beleza? E aí, vou pegar um outro fio, de outra cor, porque esse é o sinal, tá vendo? Não é fase, não é nada, é o sinal que vai pra lá. É o sinal que vai pro Shelly, então ele precisa ser de uma outra cor pra que a gente identifique. Beleza? O sinal aqui. Aí, esse daqui vai no SW, aqui no Shelly. Beleza? Tá aí, conectado. Vamos fazer um teste agora? Antes de fechar, porque eu sou pró de fechar e não tá funcionando. Beleza, então temos aqui, tudo conectado, interruptor, lâmpada, o Shelly. Vamos ver, eu já liguei ele na tomada, provavelmente ele já está ligado. Ele tá ligado, vamos ver, funcionando aqui. Acendeu, apagou. Vamos ver o interruptor. Acendeu. Acendeu. Aí, temos o problema que eu vou mostrar pra vocês, tá? Então, tudo energizado. Já tá aqui o Shelly conectado, então vamos ver. Olha lá, funciona. Apagou. Vamos ver o interruptor. Acendeu. Apagou. E aqui, ó, vocês reparam que tem um delayzinho, beleza, aqui, mas no aplicativo do Shelly, ele atualiza, tá vendo? Tá vendo que tá apagado? Acende. Beleza. Se eu vou no interruptor, olha lá, ele acende, dá um mini delay, mas no aplicativo ele atualiza. Apaga. Ele apaga também lá no aplicativo. Olha lá, vai me deixar mentir sozinho aqui agora. Mas ele apaga. Ele dá um delay aqui, por causa que é conectado na internet, viu? Quando eu puxo pra baixo, atualiza, ele beleza. O problema daqui é, eu vou deixar aqui, ó, só pra vocês verem. Deixei o interruptor no estado ligado. E aí eu venho aqui no Shelly, no aplicativo, e apago a luz. Nossa, esse aplicativo é muito cocô. Com certeza eu vou instalar a outra firmware. Se eu acendo aqui no interruptor e apago no aplicativo, beleza. Mas o interruptor ficou no estado ligado. Então quando eu viro ele aqui, ele desliga o que já tá desligado. Aí eu preciso de novo acender pra ele ligar. E aí o aplicativo também é atualizado. O aplicativo é bem cocô, tá bom? Não liguem, demora. Às vezes você precisa vir aqui pra dar uma atualizadinha nele. Olha lá, atualizou. Mas é isso. Esse é o grande problema disso daqui. Vamos fazer o acabamento aqui. Olha lá. Apaga. Deveria apagar no aplicativo. Mas, ó, apagou no aplicativo agora. Só cinco anos depois. Acende. Vai acender no aplicativo. Ou deveria acender no aplicativo. Tem que esperar aí uns 75 minutos. Vamos aí, amigo. Vamos, amigo. Acendeu. Beleza? Se eu apago aqui, esse é o problema, ó. Apagou. Aí, acendo de novo. Isso aí é o Shelly. Vamos só revisar aqui o que aconteceu? Então, ó. Vamos apagar essa luz. Temos aqui o quadro de energia. Todos os azuis são neutros. Então, sai um neutro. Para a lâmpada, sai um neutro para o Shelly. Aqui, tá vendo? Vou deixar ele aqui, ó, de ladinho. Pra ver se a gente consegue ver todas as cores. Um azul aqui. Aí, esse preto aqui tá ligado na fase. E aí, tem outra fase também ligado aqui no I. Porque, ó. Um é. Uma fase é pra energizar ele. Outra fase é pra vir aqui pro relê. Que é ele que vai ativar ou desativar a lâmpada, tá bom? Esse vermelhinho aqui é o retorno da lâmpada. E aí, aqui o amarelo vai para o interruptor. Que tem uma outra fase aqui ligado no interruptor. Tá bom? É isso aí. Fui bem didático hoje, hein? É um vídeo muito diferente. Eu realmente me dediquei muito para montar esse kitzinho. Esse protótipozinho aqui pra vocês verem. Eu deixei essa caixinha aqui. Porque no próximo eu vou tentar montar com interruptor paralelo. Será que funciona? Mas isso é pra outro vídeo. Bom, é isso aí. Então, eu tentei ser muito didático pra deixar muito claro como se faz a instalação do Shell 1. Beleza? E aí, usa o campo dos comentários pra fazer suas perguntas, tirar suas dúvidas e tudo mais. Eu vou estar sempre por ali tentando ajudar vocês o mais rápido possível. Beleza? Deixei o link aí do Shell 1. O único link que eu tinha era o da Amazon lá dos Estados Unidos. Então, se você tem algum jeito de comprar lá na Amazon dos Estados Unidos, usa lá. Eu também deixei o link aí do Grabber. Que é um aplicativo que você consegue fazer compras por lá de pessoas que estão viajando. E aí, as pessoas trazem aqui pra você. Se você quiser usar isso pra comprar na Amazon e tudo mais, vai ser bom. E é isso aí. Eu vou deixar aqui, então, relacionado o primeiro vídeo que eu fiz. O unboxing do Shell, explicando um pouco as tecnicalidades dele e tudo mais. Tá aqui. Claro que o vídeo de hoje foi muito mais técnico. Eu vou ficando por aqui. Então, muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Até a próxima. Tchau.